E neste dia também é dia do arranque do Festival da Bahia das Gatas. A cantora brasileira Ivete Sangalo juntou-se a uma polémica sobre a captura de cães de rua pela Câmara Municipal de São Vicente. A artista que atua esta noite na abertura do Festival Bahia das Gatas publicou um vídeo em que promete reunir-se com a organização do festival para se inteirar da situação. Esta manhã, em conferência de imprensa, o autarca Augusto Neves não confirmou se tal reunião já aconteceu e voltou a afirmar que a polémica é desnecessária e que não há problemas no canil municipal. Num vídeo publicado em sua conta do Instagram na quarta-feira, Ivete Sangalo pronunciou-se sobre denúncias que ligam a sua apresentação na abertura do Festival Bahia das Gatas à captura e a legados maus-tratos a cães de rua pelos serviços da Câmara Municipal de São Vicente. No vídeo, a cantora brasileira pede uma reunião com os responsáveis do festival para se inteirar da situação antes de tomar uma posição. Na manhã desta quinta-feira, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente garantiu que as denúncias são falsas e não confirmou uma eventual reunião com Ivete Sangalo. Obviamente que todos nós temos conhecimento dos objetivos desses vídeos que têm sido veiculados na comunicação social. É a preocupação da produção. Aqui temos a pessoa do senhor Nuno Sérgio e também da produção da cantora Ivete Sangalo e outros artistas. E, obviamente, tem havido encontros no sentido de ultrapassar essa situação. Eu disse que a produção do artista e também daqui da comissão tem estado a discutir vários assuntos, entre eles este assunto. No mesmo tom, Neves reagiu quando questionado sob o orçamento do Festival Bahia das Gatas 40 anos. É habitual que a autarquia anuncie os valores investidos na logística e cachê dos artistas. Mas, desta vez, o Edil prefere não falar em números. Olha, vocês sabem que eu não falo de orçamentos, porque eu não sou economista. Eu, geralmente, não falo de números. Eu falo de atos. Eu espero podermos apresentar à população Cabo Verdeana e São Vicente, um excelente festival. Os números, a comissão apresentará os resultados no momento próprio. O Festival Bahia das Gatas, que pela primeira vez estende-se por quatro dias, arranca esta noite com o primeiro espetáculo de Ivete Sangalo em terras cabo-verdianas. Até domingo estão previstas 17 atuações com a participação de cerca de 40 artistas e bandas. Já sabe, a brasileira Ivete Sangalo chegou na tarde de ontem a São Vicente. É a grande estrela da edição deste ano e vai abrir o festival hoje.